Alguém já gravou forró teu? Olha, já tem os braços do forró, tem um monte de gente que gravava. Tem uma música que vai... Toda vez que você vem me ver, eu canto também pra te agressar. Tem o contato só de tal, pra você, o seu lado não é. Ah, conheço as músicas. O amor é, pois que não tem fim, cada vez uma vez me vê, dá vontade de me parar no tempo, esse tempo que não canto, estou de passar. Que lindo, coelho. Tem um monte de gente que vai me ver, eu canto também pra te amar. Você canta alto pra caramba. Esse é o forró, lá no Brasil do forró, todos os forrozeiros gravaram essa música. Linda, conheço. Todo o tempo é pouco pra te amar. Uau! Ó o tema. Você devia gravar, você devia... Eu vou te dar uma dica aqui. Grava essa música, todo o tempo é pouco pra te amar, você vai ver. Eu vou gravar. É um forró de lasca, bom, conhecido, todo mundo canta essa música no show. Sim. Até o Gilberto Gilmar gravaram essa música já. Verdade, em sertanejo. Pois é. É verdade, verdade verdadeira. Eu digo até porque não é o estilo de Gilberto Gilmar, certo? Sim. Pelo amor de Deus, são duas pessoas maravilhosíssimas. E tem faro, né? Eles tem faro de coisa boa, né? Tchau.